Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o PDA antecipado, tá? Da vitrine 9, vigente vitrine 10, tá bom? E está aí, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 peças, é composto por 9 peças, tá? Que dá pra você usar como linha de armazenamento, né, de alimentos, ou na sua lavanderia, no quarto do seu filho, no seu quarto, e vamos lá, tá? Vou mostrar pra vocês mais de pertinho aqui eles, pera aí, gente, só um momentinho. Continuando aqui, gente, então vamos lá, vou mostrar pra vocês o nosso PDA, tá? Ele aqui tem duas, aqui tem três peças, duas de 575ml e uma de, opa, deixa eu focar, e uma de 1.1 litro, 1.5 litros, tá? Desculpa aí, ó. Ele é transparente, só que é um transparente assim, bem fosco, sabe? Ó, tá vendo? Então é composto por duas de 575ml, desculpa, tá, gente? E essa maiorzinha aqui de 1.5, tá? Olha só, dá pra vocês verem, né? Quase não dá pra ver o saquinho aqui dentro, né, ó, tá vendo? Tem um saquinho aqui dentro. A tampinha laranja, né, pra abrir super simples, tá? Aperta e puxa, ó, tá vendo? Pra fechar apenas um clique. Não sei se eu vou conseguir fechar com essa mão, que eu não tenho força. Deixa eu fechar com a outra, ó. Tá vendo? Apenas um clique, tá? Uma de 1.5, duas de 575ml. Aqui tem duas de 1.3 litros e essas duas aqui tem a janelinha. A peça é verde, tem a janelinha aqui, a tampa é branca. E esse daqui, gente, uma ótima ideia pra guardar absorvente no gabinete do banheiro, né, ó. Porque você vai colocar aqui absorvente ou protetor diário. Eu achei muito legal a ideia, tá? Vai ficar muito bonitinho. Deixa eu abrir com essa mão aqui. Que eu tenho mais força, ó, tá vendo? A janelinha, tudo brilhante por dentro. Duas de 1.5... 1.3 litros. Fechei. Essa daqui é de 2.25, é maiorzinha, tá? E o tom é diferente. Essa aqui é mais pra margarita da cor da tampa aqui, tá? Só pra vocês virem. 2.25. Essa daqui é de 3.3. Eu tô pensando em pegar ela pra mim, né? Ou agora, né? Primeiro eu vou colocar o PDA pra venda, né? Caso eu não consiga vender, vou vender peças separadas ou completas. Eu vou pegar essa peça aqui pra mim colocar prendedores, né? Que daí vai ficar guardadinho, bonitinho e coloridinhos, né? Pra aparecer aqui na janelinha. 3.3 litros. Essa daqui é de 4.2 litros. Olha só que grandona, né? Muito bonita esse vermelho lindo. E essa maior aqui, ela é de 5.5. Ela não tem janelinha, tá? Ela é do mesmo modelinho dessas daqui. Muito linda. E agora eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o primeiro nível, tá? O primeiro nível é um visual, ele, de 3.3. 3.3 que vai ser essa. Vai ser o pote master de 1.5. E uma mini instantânea, peraí, gente. E uma mini instantânea de 575. Eu achei o primeiro nível fraco. Tá? Eu achei o primeiro nível fraco. Poderia ser as duas de 575 ml. Então, isso daqui é o primeiro nível. 3 peças. O segundo nível vem mais uma de 575. Vem a visual, ele, de 1.1. E uma de 2.25. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Esse daqui é o nosso segundo nível, tá? O nosso segundo nível, 6 peças. Tá? E o nosso terceiro nível, né? Composto, tá faltando agora a de 1.3, 4.2 e 5.5. Que são essas outras aqui. Tá? Que aqui é o nosso PDA completo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Pra ficar mais bonitinho. Olha só. Aqui é o nosso PDA completo. Ó, o nosso PDA completo aí. Né? Que a gente conseguiu adquirir na semana 34. Segunda semana, né? Ele não foi liberado na primeira. Porém, os outros, eu acho que eles vão liberar na primeira semana, tá? Os próximos PDAs antecipados. Antecipado 9, vigente 10, tá? Primeiro nível vem uma de 3.3, uma de 1.5 e uma de 575 ml. O segundo nível, né? Com pedido de 875, vem mais uma de 575, uma de 1.3 e a de 2.25. E o terceiro nível, com pedido de 1.160, né? Ele completinho. E só pra lembrar pra vocês, tá? O brinde de agradecimento desse vitrine 10. Do vitrine 10, né? Quando ele vai vir vigente. Quando a gente vai poder pegar o PDA. O brinde de agradecimento vai ser a pabatedeira. Brinde de agradecimento, gente, é pras clientes. Tá bom? Você dá pra cliente se você quiser. Né? Que você que tá pagando, né? Porém, a gente paga um valor simbólico. Se eu não me engano, é 3,80. A cada 50 reais, né? Você pode estar adquirindo uma par por 3,50. 3,50 é 3,80. Alguma coisa desse tipo, tá? Aí vem cores variadas. Tem o código aqui, né? Você dá pra sua cliente. Você vende. Você faz como achar melhor. Então, aí, ó, está o nosso PDA antecipado. Que eu amei. Amei mesmo, gente. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. Me sigam lá no Instagram. Vai lá também no Facebook. Tampers e Youtubers, né? Pra você que quiser vender suas peças. É um grupo próprio pra consultoras, né? E era isso. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo.